E assim começa o nosso vídeo, tomando café com o Renato e a Marisa. Esse pão é pão de requeijão na entrada. Requeijão na entrada. Ponto requeijão na entrada. Esse aqui é sonho, esse aqui. Suquinho de laranja, café com leite, como eles se vão merecer. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nessa oportunidade, estou aqui na cidade de Mudir das Cruzes. Vamos fazer um vlog, conhecendo um pouquinho dessa cidade aqui que eu falei pra vocês. E quando eu tive essa oportunidade, ia conhecer. Vamos fazer esse vlog aqui, conhecer um pouquinho. Também que é uma cidade muito bonita. Muitas pessoas de fora sempre veem que eu faço só vídeo em Dayatuba. Só pensa que todo mundo quer morar em Dayatuba porque é vendo meus vídeos. Mas também tem cidade muito legal a parte de Dayatuba. Então, esse vídeo também pode ser para as pessoas que estão vendo uma possibilidade de morar em São Paulo. No estado de São Paulo, numa cidade, por exemplo, tranquila. Uma cidade que tem tudo. Uma cidade não muito grande, nem muito pequena. Também pode ser essa possibilidade. Então, vamos lá. Lembrando que essa cidade aqui foi fundada em 1560. Mas tem tempo. Uma das coisas que eu queria falar pra vocês. Uma pessoa famosa que nasceu em Mudir. É um nada mais e nada menos que um menino chamado Neymar. Então, pode ser que nasceu num hospital por aqui pertinho. Mas uma das curiosidades é isso. Uma das pessoas muito famosas, que eu acho que é uma pessoa famosa internacionalmente. Que é muito conhecida na Venezuela, Colômbia, em toda a Latinoamérica. É o Neymar. Então, tem um dado pra vocês saberem aqui. Uma cidade muito tranquila. Só pra eu mostrar pra vocês. Então, praticamente aqui está a prefeitura. Aqui se conta muitas secretarias da prefeitura. Secretaria da agricultura, universidade. Outra secretaria pertinho. Olha o fundo dessa imagem. Tem uma montanha. Não sei se é a palavra adequada. E vejam que bonitinho. Sinceramente, um lugar também. Um que cabe limpo. Também porque não é uma cidade pequena. Como eu falei. A população dessa cidade vai em torno de 450 a 500 mil pessoas. Ou seja, não é uma cidade pequena. Nem é uma cidade muito grande. Lembrando que aqui do lado, praticamente do lado, está Sao Paulo. E Sao Paulo é uma cidade que tem mais de 10 milhões, 12 milhões de pessoas. Então, a comparação de Sao Paulo é uma cidade pequena como tal. Mas a comparação de Indaiatuba, é uma cidade um pouco mais grande. Indaiatuba, onde eu moro, tem uns 200 a 300 mil pessoas. Então, uma cidade também pequena, que se chama aqui no Brasil pequena. Mas, é um lugar bonitinho. A hora que eu estou conhecendo, eu estou vendo. Um lugar muito ordenado. Muito tranquilo. Aqui, o transporte público. Vejam como que é o transporte público. Banco, polícia, também tem muito. Tudo bem organizado, tanto que também, como eu falei, não é uma cidade tão pequena. Os preços. É assim, ó. Conhecendo um pouco, me cansé. Que tive que descer lá embaixo. Para mostrar um pouquinho para vocês, mas... De verdade, é que é uma cidade bem tranquila, ó. Uma coisa que eu sempre falo, limpeza. Limpeza na cidade, ó. Aqui dá para ver que é limpo, ó. Aqui já no centro, como falam, antigo da cidade. Por ser uma cidade antiga, de mais de 400 anos, vai ter esse centro aqui bem antigo. Num vídeo que eu fiz na Holambra, vocês conseguiram ver. Que sempre a cidade, que sempre toda a cidade, sempre tem um lugar bem antigo. Olha aqui o pessoal, sentado, ó. Muito esperando abrir as lojas, muito para trabalhar. Outro esperando simplesmente, não sei, sentado. Um de bicicleta, vem a... É... Passear um pouquinho de bicicleta, o pessoal é que tudo vem de trabalho. E um da Fórmula 1. Olha o tamanho dessa catedral aqui. Olha, bem bonitinha. Tudo bem ordenadinho. Aqui, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui a diferença entre a tuba, é que aqui... É, não tem aquela faixa que é para moto. Aqui somente tem uma faixa. E provavelmente as motos param do lado. Ainda não vi uma moto para cima. É para do lado, para um pouquinho na frente, vem da linha. Sempre respeitando também o... Passo peatonal que nós chamamos na Venecerra. Você vê que é uma cidade muito bem organizada. Tanto... Tem todas as concessionárias que você precisa. A Fiat, a... Sabe... Jipe, lá tem a Audi, Kia, motos, Hyundai. Bem bonitinho. Melhor que eles sejam da cidade, ó. Olha aquele cajinho lá, ó. Daurinho, ó. Tem tudo para uma pessoa morar tranquilamente. E, ó, é uma cidade muito tranquila. Estamos numa avenida principal, ó. Passam carro, passam moto. Mas bem tranquila mesmo, sabe? A comparação de São Paulo, ó. Essa empresa aqui que está chegando muito forte aqui no Brasil. B.I.G. Ó, carro elétrico. Que legal. O carro é 100% elétrico. O problema é que o carro mais barato é 150 mil reais. Mas, quem tiver o dinheiro que economiza em gasolina, compensa. E, bom, conhecendo também o mercado, Chivata, que é um dos mercados mais comuns que você encontrar aqui, em... Na parte de Moji. É uma coisa, ó. Tem só a partir das carnes, só açougue, só a partir do vinho. É bem grande também, não é tão pequeno assim, ó. É tipo... Que eu fiz uma comparação, tipo o carro elétrico. Só que aqui falaram que não tem carro elétrico perto. Olha, é bem grande. Tem a padaria, tem tudo. Aqui a partir das carnes, picanhas, salchinhas, carbone. Tudo bem bonitinho. E bem tranquilo, não está muito cheio. Também por ser um mercado popular, um mercado conhecido aqui na região. Um bônus nesse vídeo, vai ser nessa cidade aqui na Aruyá. Uma cidade que fica pertinho de Moji das Cruzes, tem Aruyá. E já vem Moji das Cruzes, ó. Tanto que estamos aqui no centro, só que também essa cidade é um pouco, um pouco movida. Tem trânsito aqui, ainda sendo uma cidade pequena. Praticamente, esse seria o centro da cidade, uma cidade pequena. Olha lá, o pessoal fazendo a limpeza. uma cidade bem limpinha. Quase toda a cidade fora de São Paulo, sabe? Se for a cidade de São Paulo, vai ser sempre bem limpinha. Não falo que São Paulo seja suja, mas é bem limpinha. Fica pertinho, estão passando um avião lá, e é porque fica pertinho de Guarulhos. Tem tudo, pertinho bonitinho. O pessoal ainda tem trânsito, mas o pessoal vai na paz, tudo limpinho. Como que o centro, não estávamos em nenhum lugar muito falando de prefeitura e nada. E também o legal é que tem montanha lá, tem montanha, por todos os lugares que você vê, tem montanha. Uma cidade, uma das coisas que me comentou Renato, é que essa cidade aqui cresceu graças a que o pessoal que trabalha em São Paulo vem morar aqui. Quizás porque se chama em conta esta cidade aqui. Então o pessoal que trabalha em São Paulo já vem morar aqui. Trabalha em São Paulo vem morar aqui. Uma cidade como para morar, para viver. Então uma cidade acho que vai estar tranquila. Só que como quando todo mundo sai para a rua, todo mundo sai para a rua falando assim, final de semana, por exemplo, que hoje já dá uma lotada, já dá uma construída no trânsito. E bom, é bonito, sinceramente, uma cidade tranquila. eu estou fazendo esse vídeo aqui é porque o pessoal do canal que vê meu canal de fora sempre vê o Indaiatuba como a única cidade para morar, porque como sempre mostra o Indaiatuba, não, tem muitas cidades ao redor também que é bonita, é interessante de conhecer para morar, às vezes é mais barata, mais em conta e às vezes é um estilo de vida melhor para viver. Aqui, JCM, que é policial municipal, bonitinho tudo. Aqui uma coisa interessante que já é diferente do Indaiatuba, todas essas vagas tem esse número azul. Você estacionou, tem lá, tem lá, tem lá do outro lado. Próximamente tem tudo, ó. Você estacionou, você é obrigado a fazer o pagamento do estacionamento. Aí você coloca a sua placa e você paga não sei qual que é o valor. Mas você tem que pagar, não é uma coisa falando muito cara, mas tem que pagar uma coisa diferente da cidade onde eu moro, que não tem que pagar o estacionamento. uma coisa que eu ia mostrar aqui. Aqui tem os valores que tem que pagar, estacionamento, rotativo, de lá. 30 minutos, 1 reais, 60 minutos, 2 reais. tem que pagar mais. Também é uma coisa muito considerável. Aqui já seria o que é a prefeitura. Cidade pequena. não é tão pequena a prefeitura, porque tem um preço de atraso maior. Fica praticamente na mesma rua que a concesionária de carro. Concesionária, loja de carro. E aqui o negócio de estacionamento. O só tem que pagar. O só tem que pagar. O só tem que pagar. O só tem que pagar.